Oi pessoal, mais um vídeo aí para o canal, um vídeozinho rapidinho, né? É sobre como eu bato a ração dos suínos, né? Eu uso aqui o concentrado de 40 quilos e faço uma mistura com a quirela fina. E hoje eu vou estar colocando esse probiótico, já pesei ali, 150 gramas e vou estar colocando direto na bitorneira, vou mostrar para vocês. E está aí, está aqui a nossa ração, né gente? Bem mais prático do que na enxada, mas como a gente alugou a máquina, tem a máquina aqui, vamos aproveitar. Gente, está aí cheio o meu tambor, isso daqui é a ração para 15 dias. Como eu mostrei para vocês, aqui está quirela fina, concentrado de engorda, de suíno próprio e o probiótico. Gente, o que é um probiótico? São vitaminas para dar fortalecimento e ajudando na nutrição animal. Eu não sou especialista, não vou saber falar tudo que tem no probiótico, mas em si o cheiro dessa ração fica maravilhoso. Eu não sei quanto mede, vamos ver. Aqui está falando que é uma latinha de 500 gramas. Eu nunca pesei, mas eu dou uma dessa cheia para cada 5 leitãozinhos. E junto com soro, pode ser manga, pode ser abacate, o que a gente vê, pode ser até caruru da horta. A ração vem como complemento, não é a única fonte de alimento. E o soro, que costuma ser um balde de 20 litros para cada bainha de suíno. E uma assim, mais que metade, para cada porca grande. Mais o soro e mais o complemento, uma fruta, um mato, qualquer coisa do tipo. É isso, basicamente. Agora a carração está pronta, né, gente? Ó, eu vou estar rapando aqui o chiqueiro, né? Chiqueiro, forma errada de falar, mas é minha grandinha de porco, suíno. E ela está comendo também. Vou estar rapando e lavando com a VAP. Gente, aqui ficou super funcional. Vou estar postando um vídeo para vocês da reforma aqui do chiqueiro. E o que eu queria falar? Agora eu sou a responsável, né, por estar cuidando aqui dos suínos. Meu ajudante aqui estava muito sobrecarregado, então eu cuido também agora aqui dos porcos. A não ser que precise, assim, na hora de matar e capar, todas essas coisas, aí eu contrato outras pessoas. Aqui ainda é o mangueirão, ainda falta estar contrapisando, mas está pronto, né? Está faltando só o dinheiro para estar investindo mais esse pouquinho. Como já socou aqui, a gente não sortou os porcos aqui. Que são dois que estão lá no corredor. Mas logo, Deus abençoe, a gente termina essa obra. Mas é isso aí. Vou aproveitar e vou estar batendo a ração agora dos emus e avestruz. Vocês ficam aí e assistem até o final, tá? Gente, e segue aí a mistura. Agora a gente vai iniciar a mistura de ração para as aves grandes, né? Avestruz e emus australianos. Bom, deixei aqui quase um saco, estou calculando mais ou menos, da ração de suína que a gente já tinha batido. Que é um concentrado de engorda, mas aqui é alisprobiótico. Eu nunca fiz isso. Eu sempre cato a ração já pronta, de engorda, de aves. E aí acrescento as outras coisas. A primeira vez que vou fazer esse teste, depois eu conto para vocês o que eu achei, se eu achei que foi bom ou se eu achei que não foi bom. Depois eu conto. Então vamos pôr. Ração de engorda, tá aqui. Ração Equestre Nutrimax de equino. É um saco de 40 quilos. Tem meio saco aqui. E a gente vai estar colocando meio saco de milho em grão. Já usei um pouquinho ali. Mas meio saco. Vai lá e bora bater. Vou mostrar para vocês como vai estar esse resultado final. Detalhe. Aqui já tem o probiótico. Mas a quantidade de probiótico que tem aqui é 2 a 5 gramas para cada quilo de ração. E no caso dos emu, avestruz, etc. São 5 gramas, né? Exatas para cada quilo de ração. Para cada ave. Então, em algum dia ou outro, eu coloco direto na ração e dou uma reforçada no probiótico. Certo? Então bora lá. Deixa eu colocar aqui. Gente, olha como essa ração é linda. Essa não é uma das mais caras, né? Ela já tem o melasso de cana. Eles adoram. Ela tem o trigo. Já tem grãos de milho no meio. Super cheirosa. Eu, particularmente, gosto muito. Agora bora acrescentar o milho. Aí, gente. Dá tempo. Gente, olha que ração linda. E cheirosa. Eles adoram demais isso aqui. Fica doido. Hoje eu odeio só grão, mas agora eu vou lá encher o tambor. Eles vão ficar doidos atrás de mim. E outra coisa. Em época de reprodução, em vez de estar colocando engorda, você coloca a ração de postura no meio. E em época de crescimento, assim vai por diante, entendeu? Os avestruis adultos deram uma pausa na reprodução e eu posso estar colocando essa. Mas assim que eu notar que vão voltar a reprodução, a gente tem que estar substituindo pela ração de postura. Essa aqui é a topzera para os pequenos agora. Tá aí meus sapecas, né? Jogar um pouquinho de ração ali para estar aí. Para mim conseguir encher o tambor. O tambor já fica... Agora está ficando aqui dentro do recinto. Ó, meio tambor. Vai dar bastante. Costumo colocar meio desse para cada pote que tem nas árvores, para alimentar eles. Então, bastante, graças a Deus. Eles gostam muito. Fora as folhas que eu dou. Eu não dou todo dia, mas sempre que dá, eu estou alimentando eles com outras coisas. Gente, olha o maracujá que lindo que está. Finalmente subindo, né? No pergolato. Tem pezinhos pequenos por aqui. Do outro lado eu também plantei. Então, quem sabe ano que vem finaliza isso. Tem muita manga caindo. Eles comem muito também. Vai tudo para o laguinho. O laguinho fica... Olha a cor. Está isso aqui. Imundo. Mas eles é terrível, né? Hoje não é dia de lavar. Hoje é muito corrido. Lá para a quarta-feira. Vou estar lavando. Sapatinha nova. Filha deles aqui, ó. De uma das fêmeas. Já está ali. Próxima do pato branco. Gente, por hoje é só. Videozinho curtinho. Mas só para vocês fortalecer o nosso canal. Vim aqui na sala colocar desenho para criança, né? Porque a gente também é mãe. Está perto da hora do almoço. E agora eu tenho que ir lá limpar o chiqueiro e fazer mais umas coisinhas. Então, se você gostou, curte aí. Qualquer dúvida me chama. E dúvidas de valor e tudo mais sobre se compensa mais comprar a ração pronta ou bater a ração. Então, a minha opinião sobre isso, pelo menos aqui na minha região, que agora está funcional comprar a quirela, no caso, com sentado para estar batendo. Hoje eu comprei quatro sacos de quirela fina e um saco de milho grão, eu gastei R$390,00. Então, né? São sacos de 50 quilos. O consentado eu não vou ter o preço para vocês, porque eu já tinha comprado. Se eu passar preço, vai ser preço desatualizado. Mas costuma ser em torno de R$100,00, R$120,00, por aí. Tá? Vai depender da marca. Então, hoje está legal para estar batendo a própria ração. Então, preço bom. E aí, assim que eu for fazer a ração das poedeiras, eu vou estar gravando também. Então, se vocês quiserem, comenta aí embaixo, que eu vou estar mostrando como é que eu faço. Tá? Espero que vocês tenham gostado e fique agora com a vinheta. Tchau, tchau.